Oh Deus, e agora só se passava, imagens da noite camada, a pista, as curvas, os filhos e a mulher amada. O ar da canção recordava e o povo a ele, a palavra da vida e o sonho de um caminhoneiro. Mais forte a lembrança de casa, de repente eu treino a lombada, dois novens armados, um tiro e uma vida acabada. Deus, esse mundo é injusto, não, não, não posso aceitar. Deve haver outro mundo, em outro lugar. O que não haja comissão, em tanta maldade em vão, a tarde um pai de família, ouro caminhão. O ar da canção recordava e o companheiro. Falava da vida e o sonho de um caminhoneiro. Mais forte a lembrança de casa, de repente eu entrei na lombada, dois novens armados, um tiro e uma vida acabada. Deus, esse mundo é injusto, não, não, não posso aceitar.